Fala galera do canal, beleza? Cleitones colecionador trazendo hoje pra vocês aí esse Gol G6 esse Gol aí, ele era de controle remoto galera ele é de plástico né, alguns já devem conhecer não foi feito muita coisa, só rebaixamento aí, troca de rodas uma miniatura bem simples de plástico, como eu falei e eu tirei o sistema de controle né, porque eu não no brinco, não é pra brincar mesmo, só pra deixar ele de enfeite vou mostrar pra vocês que mesmo nessa altura ele ainda gira só não tem mesmo o sistema do controle que eu tive que mudar todo o sistema de roda e tal na parte de trás aí, continua esterçando ainda normal esterçando normal, só como tá abaixo né já pega no paralama vou mostrar aqui a frente pra vocês darem uma olhada nele essa é uma miniatura simplesinha até bonita né galera o pessoal até comenta comigo o farolzinho bem detalhado bem interessante ela eu como coleciono os Vox tinha que ter ele aqui no meio da coleção né escala 1.18 vou mostrar pra vocês a traseira aqui ó aí é bem bem daorinho o jeito dessa miniatura gente vou mostrar o que nós fizemos aqui embaixo pra vocês verem aqui a a esquema que a gente fez embaixo ó tá vendo aqui atrás cortamos aquela parte que tem do do motorzinho né e fiz um outro esquema aqui fechamos pra ficar mais baixo aí ficou desse jeito colocar uma pontinha no escapamento de outras miniaturas que a gente tinha pontinha cromadinha tá aí galera mais um aí da minha coleção pra vocês estarem curtindo quem já é inscrito do canal não esquece de deixar aquele like lá pra fortalecer quem não é inscrito se inscreve no canal pessoal não esquece de compartilhar também ajuda pra caramba beleza vou ficando por aqui até o próximo vídeo e aí